Bora! Salve, nerds e geeks! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ouça Nerd, episódio, esse exclusivo, de final de ano, o último Ouça Nerd de 2023. E notem que não estamos ao vivo. Não estamos. Não estamos ao vivo. Você está vendo uma gravação. Então, agradecemos por você estar assistindo. E hoje também teremos esse episódio em dois canais. Você pode assistir no canal do Papo Nerd e no canal do podcast Ouça. Então, já deixa o convite aí para se inscrever no Papo Nerd. Se inscreve também no canal do podcast Ouça. Como é que está a agenda aí do podcast, Elber? Rapaz, agora a gente só volta 8 de janeiro. Que férias boi! 8 de janeiro. Mas estamos aí, galera. Você que é do canal do podcast Ouça, que está sempre nos acompanhando, já fica aí a gratidão por todos acompanhar a gente e janeirão tem bastante convidado aí em fevereiro. Então, firmão aí. 2024 chegando com tudo aí, né, cara? Mas é daqui... 8 de janeiro é daqui duas semanas, pô. Olhando para esse lado. Dá tempo de descansar. Sim. Dependendo do dia que esse vídeo for postado. Sim. Né? Mas é isso. Espero que antes do final do ano, então já deixamos aqui já, de imediato, já feliz 2024. 2024 boas festas para todos vocês que nos acompanham tanto no Papo Nerd quanto no podcast Ouça. É isso aí. Estamos com a Monique aí que acompanhou a gente aí. Exatamente. Brota no Ouça, brota no Papo Nerd. Brota, é um monte de ideia. Com o pé na agenda. É um podcast já, né? É o Coringa, né, cara? Não é bom de... Não. Já é um... Não fiz esse cursinho ainda. De hobby? Podcaster já, cara? Já, já. Entendeu? Bom, se ela não for, com certeza a outra Monique é... Outra talvez. Tem a Monique do podcast Ouça, do Papo Nerd. Tem a podcast do Ouça Nerd. Então, são várias Moniques. Então, a diva dos gatos, Lady Sif do Papo Nerd. Como é que você está? Estou cansada. Vai começar um ano com mais um gato? Está todo mundo cansado. Olha, estou pensando. Vai que dá ano que vem, né? Se o salário colaborar, a gente adota mais um para fazer um treiozinho bagunceiro dentro de casa. Algum personagem esse ano merece o nome de um gato? Esse ano não dá, né? Alguma série, algum filme? Ah, a TT não tem nome de personagem, não. Ela é uma deusa só. É a soberana da casa. E hoje nós vamos falar sobre o quê, Tiago? Isso aí. Hoje a gente vai fazer um apanhado aí desse ano de 2023. Não é isso aí, né? A gente vai juntar algumas coisas aqui, trocar umas figurinhas aí. E também queremos saber a opinião de vocês, é claro, né? Nos comentários aí depois, para a gente poder estar conversando também pelas nossas redes sociais, molecão, não é? Arroba Papo Nerd Oficial e também podcast.ouca. Tá aí, quase que eu esqueci. Isso aí. E também Outra Monique. A Outra Monique? É. Você tá querendo fazer um... Sigam também A Outra Monique. Não, é só a Outra. Não tem A Outra. Outra Monique. Não, é porque A Outra foi um artigo, né? Sigam A Outra Monique. Vou botar o A na frente do Arroba. Não muda não, não muda não, pô. Não muda não. Arroba Outra Monique, não é? Para você acompanhar lá o Bruce e a Bassetti, para poder acompanhar a rotina da Tiva Monique. Com os memes perigosos de vez em quando. E podem quebrar meu réu primário. Mentira, gente. Mentira. Só uns memes. O YouTube vai derrubar esse vídeo. Não é nada. Mas é isso. Vamos falar aqui de um top 3 de séries e filmes. Isso aí, né? Para a gente poder fazer uma apanhada. E queremos saber o da galera aí, né? Com certeza, né? Posta aí a listinha de vocês nos comentários aí. Para a gente ver. A gente vai ver depois aí. Isso, isso. Colaborem conosco aí o top 3 de séries e filmes aí. Mas aqui a gente vai fazer o seguinte. Não é o que saiu em 2023. O nosso gosto pessoal. Isso aí. É o que a gente assistiu e que... De alguma forma nos tocou, nos provocou. Ao ponto de colocarmos num ranking ali do top 3. Até porque não dá tempo de ver tudo, né? Não tem como, né, cara? E quem sabe o top 3 do seu comentário aí faça a gente assistir algo. Isso aí. A gente pode trocar indicações aí, né? Porque hoje vai ser um episódio de indicações aqui também. A gente vai estar falando do que a gente assistiu. Então, com certeza, iremos falar para vocês. Esse ano ninguém viu. Não, a gente assistiu sim. Bastante coisa. Eu assisti, pô. Não, não. Assisti, pô. Eu assisti pelo menos uma coisa que vocês indicaram. Pelo menos uma coisa. Pelo menos uma. A sinceridade é toda. Todo mês tem uma indicação. E também um abraço para o Mestre Igor, que aos 45 do segundo tempo hoje se ausentou. Quem sabe ele vê isso aí também e manda o top 3. Isso aí. Compartilhe com a gente, Mestre Igor. Seu top 3 aí. Coloca nos comentários aí, então. Beleza? Vamos começar? Vamos. Partiu, então. Vamos falar o quê? De séries primeiro? O que vocês acham? Ah, de filme, séries. Vamos de filme. É, séries a gente costuma discorrer melhor, né? Vamos de filme. Vamos, então, para os top 3 de filmes. Vamos começar com o terceiro lugar, não é, galera? Vamos com o terceiro lugar. Isso aí. Quem quer começar? Eu fiz um ranking muito ruim. Vamos começar com a Monique. Não tem categoria meu ranking, não. Não tem categoria, não. Vamos terminar o ano sendo cavaleiros. Monique. Vamos deixar a Monique primeiro. Começa aí. Ai, gente. Terceiro lugar? Isso. Começamos com o cavalo, terminamos com o cavaleiro. Cavaleiros aqui, não é não? Cavalheiros. Nós somos cavaleiros. Mas pode ficar tranquilo que Cavaleiros Zodico não está no top 3, não. Poxa, é só não estar no meu porque eu não vi. Olha, eu vou colocar o meu terceiro lugar, O Som da Liberdade. Demorei a ver, mas foi um filme que mexeu comigo. Um filmaço. Vim em casa já. Eu tinha chegado nos streamers quando eu vi. Muito bom. Tocante. Vale a pena. Pesado. Pesado. Ainda não consegui assistir isso ainda. Pesado. Fala onde tem esse filme para a galera também. Não, você não vai falar onde é. Eu não vou nem lembrar. Agora eu descobri por quê. Não, eu não vou nem lembrar. Ela assina tantos streams, né, cara? Que ela não sabe nem onde que ela assistiu. Eu estou muito rica. Mentira. Mas é porque eu não lembro mesmo aonde que eu vi, não. Sim, inclusive a gente já falou desse filme aqui. Um episódio do Ouça Nerd passado. O Igor que eu falei e o Igor. Isso, né? Vocês conseguiram assistir. O Igor mandou tantos áudios no grupo falando desse filme que eu tive que botar ali na lista para poder ver. Sim, correto. Aí eu demorei a ver, mas quando eu vi o... É o seu top 3? Doeu. Doeu. Foi o meu top 3. Terceiro lugar, então, de filmes, o seu O Som da Liberdade. Isso aí. Perfeito. Vai lá, molecão. Cara, eu tive uma dúvida para fechar o top 3. Mas eu vou ficar com o John Wick. John Wick? Eu não vi também. Caraca, eu ainda não assisti ainda, cara. Não vi nenhum. Esse já chegou no pra mim. Foi um bom fechamento para a história do John Wick. Foi muito bom. Para quem gosta do padrão John Wick, muita luta, muita coreografia, muitas cenas. Investiram também bastante na qualidade. Quem gosta do Keanu Reeves também, né? É. Ah, tem isso também, né? Com certeza. Keanu Reeves manda muito bem. Mas também teve o cara que fez o Weep Man, né, cara? Então, muito bom atuando. Então, para mim, John Wick ficou no 3 de filmes aí. É aquela coisa de... A gente sempre acha que o último filme vai fechar cagando, mas fechou legal. É. Ele encerra, então, a história do John Wick? Encerra a história do John Wick. Então, não vai ter um 5, não? É porque já tem spin-off também, né? Tem a série. Você não mostrou o cemitério, a gente sempre fica na expectativa. A gente já falou disso aqui, né? Sempre ressuscita o personagem. A gente aprendeu isso com Star Wars, né, Monique? Se não tem o presunto ali, não tá morto. Não. Mas se... Tá escondido. Um resumo de que John Wick foi tão bom, né? Que saiu a série Continental. Sim, isso aí. Sabe o spin-off aí? Que é antes do John Wick, é antes de tudo. Como surgiu o Continental. Isso tá igual a saga Alien, né? Aí sai um negócio que é lá o início de tudo. Não sei quantos anos antes. Aí você tem que ver em qual ordem. Na hora de lançar a melhor ordem da cronológica. Por ter saído essa série também, eu acho que, para querer ou não, né? Pode-se dizer que é um indício de que o filme foi... Não, cara, com certeza. Uma saga boa. E a franquia John Wick, né, cara? Ela, tipo assim, ela começou ali, como quem não quer nada, o filme de ação ali, mas tomou uma proporção. Mas o Continental eu não vi, cara. Tô ainda pra ver. Essa, se não me engano, é do Prime Video, né? Vou deixar pra ver ainda nas férias, quando eu tirar férias. Ah, agora a gente vai ver. Quando eu tirar férias. Porque... Não tá longe não, mas... Porque é um episódio de uma hora, né? É um filme, praticamente. Nossa! Então, é, mas... É... Tenho certeza que não vai ser igual o John Wick, não. Mas tenho certeza que vai ser legalzinho ali. A história do Continental, os personagens antes, o Winston, o novinho... Tá aí, ó. Me dá uma caneta aí pra me anotar pra eu ver. Tá aí. Continental e John Wick. Eu não vou ter uma caneta aqui, né? Ah, difícil achar. Ah, peraí, 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 peraí. Olha só... Que... Um homem preparado vale por dois? Rapaz, tá aí. Caneta azul, azul. Não é? Tô olhando até se tem patrocínio aqui do... Do seu trabalho. Caraca. Patrocínio? Tá aí? Nunca serão. Meu top 3, John Wick. Então, terceiro lugar seu top 3 aí pra filmes, John Wick e... 4, né? Baba Yaga. Baba Yaga. Baba Yaga. Continental. O Continental. De Continental, eu acho, né? É De Continental? Isso, acho que é isso mesmo. Eu falei que consegui, né? É, ah, tá. O Continente. Não sei nem se é assim. Ou misturei o inglês com o inglês. A gente entendeu. Então, no meu terceiro lugar aqui, vou colocar um filme que eu assisti nesse final de semana, que chegou agora na Netflix, que é o Top Gun Maverick. Nossa. Esse filme não é de 2023, mas eu assisti ele esse final de semana. Então você tá burlando a régua. Meu Amigo. Não, não tem regras. É como um ano. Você não tinha assistido em 2022? Não, não tinha assistido ainda não, cara. Que isso? Não tinha conseguido. Não tinha parado pra assistir. Que isso? Você perdeu esse evento no cinema? Infeliz, fale a minha. Fala igual o Yoda. Esse faz muita diferença ver no cinema. Com certeza, né? Por causa do som. Eu acho que a própria... O som do jato é diferente. A sonoplastia, ela foi trabalhada pra você ter a experiência adequada, melhor no cinema. É igual ver Star Wars no cinema. Faz toda a diferença. Você vê a ponta da nave aqui dentro da sua testa. Ah, é diferente. Concordo, cara. Poxa, mas ó, nesse filme aí, mexeu comigo de uma forma que, maluco, aí entra lá a questão de a gente ser um pouquinho já, né, velho pai, né? Como diz o Igor aí. A gente gostava das paradas mais antigas, mas eu não sei por que eu ainda não tinha assistido esse filme ainda. Deve ser porque eu ainda não tinha chegado num stream que eu assinava ainda. Top Gun é clássico. Não tem como não gostar. E a história dali, do Maverick com o filho do amigo dele lá, tal. Aquele ali foi filme de nota de 5 barra 5 pra mim, cara. Todo ele é certinho, cara, pra mim. Gostei de tudo naquele filme e a minha única tristeza é realmente não ter conseguido assistir no cinema. Porque, putz, devia ter sido uma experiência maravilhosa, galera. E é isso. Tom Cruise, mais uma vez aí, tirando onda. Gostei de ver, cara, ele pilotando lá o jato e tal. E aí depois a gente fica sabendo que o cara, ele tem a credencial pra ele pilotar. Ele tá velho, mas o cara é, ó, pode aplaudir. Ele tá ali no top do top ainda. Sim. E aí você tem essa questão toda lá de, hoje em dia, os pilotos são essenciais, né? Porque tem os drones. E aí levanta toda uma questão ali que é, cabe a discussão, né? Você tá falando, e aí, inteligência artificial, será que ela vai ter a mesma sensação que o humano tem, né? Você vai estar comandando ali por computador, mas não, não tem o instinto da pessoa. Então... Só não vai morrer. Cara, não é isso aí. Você não vai ter baixas, né? Nem vai morrer por causa da velocidade. Então, mas, ó, esse filme, pra quem ainda não assistiu esse filme, se vocês ainda não assistiram, tá na Netflix lá. Inclusive, eu acho que tá no top 10 da Netflix. Top Gun Maverick. Que filme maço. Tá no meu top 13, hein? Terceiro lugar aí dos filmes que eu escolhi pra gente indicar aqui hoje, pra gente falar, né? Então, vamos passando pro segundo lugar agora, né? Vamos subir mais um degrau aí. Segundo lugar. Fala pra gente, Lady Sif, qual a sua escolha? Oppenheimer? Eu boto no segundo. Caraca. Tá aí um filme que eu não vi, mas que, como eu falei até no início, a gente comecei a gravar, que se eu tivesse assistido, eu acho que estaria no meu top. E olha que no dia que a gente foi ver, a gente tava cansado pra caramba, não tinha noção do tempo de filme, e foi um filme que você não consegue descansar vendo ele. Ele te prende do início até o final. Eu não assisti por causa disso, porque eu quero pegar um dia bom pra ver se eu tenho medo de... Mas você não vai conseguir parar de ver. ...cansar se me achar, fazer achar o filme ruim, né? Não, cara, mas assim... Porque o filme me parece ser mais lento. Não, ele é, ué. Tem todo um drama ali por trás, ali, que é bem legal. Então, esses filmes têm essa temática, bem mais lentas. Se a gente estiver cansado, às vezes, pode condenar o filme pelo nosso cansaço. É, mas esse eu tava, eu não condenei, não, hein? Eu nem cochilei, porque eu não deu nem pra cochilar. Eu tava doida pra ver a bomba explodir. Deus que me perdoe as pessoas que sofreram. Mas eu fiquei na mesma empolgação do cientista. Diz que o efeito sonoro é muito bom dessa parte. Nossa Senhora, é da agonia, sinceramente. Porque não vai ter o mesmo efeito de ver no cinema. Mas, porque assim, no período... Eu achei que alguém ia desarmar a bomba. Brincadeira. No período, assim, a parte que vai... Que eles estão ligando a bomba pra fazer o teste, fica um silêncio mortal. Tava um silêncio mortal no cinema. Para tudo, cara. A gente não escutava uma mastigada de pipoca, uma respiração. Do nada, assim, explode, vem aquela luz forte na sua cara, aquele silêncio ainda. E o som é... Depois, uns 5 minutos, quase que vem o som, mas te ensurdece. É muito boa a sensação. Foi uma cena tocante, foi uma cena muito foda. Cara, Cristóvão Fernouro, né? Apesar dele não tá no meu top 13, mas eu reconheço que é um filmaço aí, entendeu? Ai, eu não vi muitos filmes. Três horas cravadas de filme. Mas é isso, gente, é isso. A gente tá indicando aquilo que a gente conseguiu assistir. Dentre os que a gente assistiu, é bom também que não fica muita coisa repetida. É isso aí. Se eu botar o filme velho que eu coloquei aqui, vai dar 10. Caraca. Muito bom. É isso aí, cara. E, molecão, fala pra gente seu top 2 aí de filme. Top 2? É. Top 2 tá... Ainda mais... Guardiões da Galáquia. Que blasfêmia! Meu Deus! Então... Pra mim, tá. Blasfêmia duas vezes, então, porque... É o meu top 2 também. Pô, Tiago, esperava mais de você. Calma, Jolly. Calma, calma. O desfecho foi muito bom. Tudo bem amarradinho. História do Rocket... Muito emocionante no filme. Não é só porque é um filme de herói. Eu achei a história do Rocket muito boa. muito boa. Eu acho que quase chorei vendo o filme. O filme o tempo todo entregava uma sensação de perda, de alguém morrendo, do Peter Crill morrendo. Eu falava, vai morrer, não vai. Eu acho que mexeu... E agora ele, ó. Vai morrer, não vai. O filme mexeu muito com a gente. E aquela questão da evolução da espécie também, do vilão. Foi um vilão sem... É, o vilão também foi muito bom, né, cara? Foi um vilão, sim. Porra, que você fala, rapaz, que filha da mãe. Vontade. Foi um vilão idiota, mas um vilão que te dá aquele ódio, né? É, pô. Sim. Muito cruel. É um cara desgraçado, né? Que você ama odiar, né? Quando ele destrói o planeta pra reiniciar tudo. Quantos planetas aquele cara fez aquilo? Autorrevolucionário. Mas, muito bom o desfecho. É um filme que foi bem engraçado, mas que teve coisas, muitas emoções, assim, bastante emocionantes, né? Fechou uma chave de ouro. Sim, sim. Muito bom, né? Fechou bem. Fechou ali a trilogia dos Guardiões. James Gunn saindo por cima. Porque a gente sempre tem aquela questão, como eu falei do John Wick, de continuações ser ruim, mas não conseguiram dar finais bons pra essa. Eu gosto quando termina bem assim, bem legal. Sim, cara. Sim. Realmente. Eu também gostei ali a conclusão. Todo mundo ali teve a sua definição. Não precisou matar ninguém, engraçado, porque tinha gente que tava, não, tem que matar alguém, tem que matar fulano. Não, gente. Não precisou, cara. Não precisou. Já teve um fase-morte ali que já doeu pra caramba. Que já doeu o filme todo, né, cara? E aí, no final, ele consegue dar um final pra cada um ali muito bem. E também, um dos motivos também que me fez colocar ele também aqui no Top 3, né? Fora tudo que o Elber falou aí, a trilha sonora. A trilha sonora é super bem. Meu amigo, né? Eu fiquei escutando a playlist. Eu faço isso também. Semanas escutando a playlistzinha lá do Spotify. Eu nunca fiz isso, mas o Guardiões... Eu acho muito boa, do Deadpool. Eu adoro a playlist do Deadpool. Eu nunca fiz isso, não, mas o Guardiões da Galáxia é o único filme que eu tenho playlist de música deles. Aí, então, tá vendo? É isso, cara. A obra te provocando, né? O que a obra faz com a gente, né? Sim. Pô, realmente, né? Tá aí também no meu Top 2 aí. E por essa renca de coisas aí que a gente falou, né? E aí, a gente também volta aqui num ponto que a gente já comentou bastante aqui esse ano, que é sobre os filmes de heróis. E aí, tá passado? Tá batido? Não tá? Aí, é uma prova de que, na minha opinião, não. Não, não tá. Se você der na mão de quem sabe fazer... Esse nunca teve. É, ué. Se der na mão de quem sabe fazer, o resultado sai bom. A prova tá aí. É o Guardiões da Galáxia, volume 3. Então, vamos passar aqui agora pro primeiro lugar de filmes. Nosso primeiro lugar de filmes. Fala pra gente. Outra, Monique. Tá Guardiões, né? Vocês detonaram ele aí, mas o meu Top 3... Detonaram? Tô brincando também. O meu primeiro lugar tá Guardiões. É. Foi o melhor do ano pra você. Foi o melhor do ano. Foi o que eu diverti. Apesar de ter me divertido vendo Aquaman ontem, foi o Guardiões. Pra quem não viu, né? Aquaman ontem, muito bom, galera. Por ser o último da trilogia deles ali, foi muito bom. E eu fiquei mexida com o Rocket. Nossa Senhora, que agonia. Legal, né? Eu acho que desde o início, o James Gunn já tinha revelado que ele queria contar a história do Rocket. E foi bom, né? Mas sempre foi, desde o início, o mistério de como aquele bicho ficou daquele jeito. Sim. Você tem só algumas coisas assim, pinceladas, né? Falando muito pouco, superficialmente, sobre ele ali. E você fala, caraca, como que... Entendeu? E aí ele vai e conta a história primeiro ali da galerinha, juntando todos ali. No segundo, ele foca um pouco mais no Peter Quill, na relação dele com o ego. E aí no terceiro, cara, o Rocket é o coração do filme. Então... A história é dele. É. Isso aí. Igualzinha a amiguinha dele lá fala, cara. Eu esqueci. Eu acho que é uma lontrazinha, né? Que ela fala. Essa história era sobre você o tempo todo, né? Você só não sabia. Tô lembrando. Emocionante, emocionante. Muito bom. Então fala pra gente, moleque, seu top 1 aí de filme. Qual o seu melhor filme aí que você assistiu em 2023? Meu melhor filme foi o top 3 da Monique. O Som da Liberdade. Ah, é? O melhor? O seu primeiro. Cara, o Som da Liberdade eu fui assistir, né? Vi muitas falações. Eu fui no cinema. Mas foi um filme que realmente eu assisti lá no cinema, né? No dia ele tava bem assim. Tinha pouca gente, tinha mais ninguém. E foi um filme que arrancou lágrimas dos meus olhos. Então, eu acho que... Eu acho que só não me arrancou porque eu sou meio cascuda pra essas coisas. Eu também sou. É difícil eu chorar vendo um filme. Eu também sou. Eu fico emocionada. Mas quando eu vejo uma criança ser chamada de ursinho Ted, cara. Nossa. Sendo aproveitada, ganhando nomes, assim, fictícios. Caraca. Pesado, né? Eu já tinha visto coisas relacionadas. Eu acho que é por isso que eu não me abalou tanto. Eu te dou a comida e você faz o que o tio tá querendo. E muitas cenas, assim, que não dá nem... Nem é bom falar aqui, né? Não se caia aí o teu vídeo. Mas, cara, é um filme que me emocionou bastante. E a frase que mais marcou no filme, né? Os filhos de Deus não estão à venda. Então, isso também me marcou pra caramba no filme. Eu falei, caramba, esse filme é sensacional. Sim, cara. Sensacional mesmo. Então, foi isso. Eu me emocionei muito com Guardião da Galáxia, mas o Som da Liberdade realmente tirou uma lágrima. É. Olha, o meu primeiro lugar aqui, não sei se vocês esqueceram ele no churrasco, né? Mas eu vou ficar com Homem-Aranha através do Aranha Verso. Eu não esqueci, não. Eu fiquei. Vocês que não colocaram mesmo. Eu que não queria. Eu não vi nenhum, gente. Quando eu tava fazendo a lista, eu falei, pô, mas eu gosto muito de John Wick. Bota assim. Imagina ele lá, ele escolhendo. John Wick barra Homem-Aranha. É, ué. Aí foi colocando, peraí, esse aqui tem isso. O Aranha Verso eu assisti por causa de vocês, né? É vocês quem? Eu não tinha assistido o 1, não. Ela não gosta do Homem-Aranha, pô. Eu não vi nenhum, né? Eu não tinha assistido o 1, não, né? Não, mentira. Eu vi o primeiro do 1. Eu assisti o 1, falei, pô, mas que animação boa e legal, cara. E assisti o 2, cara. E aí eu gostei mais ainda. Eu assisti o primeiro filme do Homem-Aranha. Mas eu falei, pô, mas John Wick tem um espaço aqui. Tá reservado já, né? Uma baiada. Poxa, sério mesmo. Esse Homem-Aranha, através do Aranha Verso, o que esse filme... Prelist boa, tá? Fez, sim. Ótimo. Boa playlist também. O que esse filme também mexeu comigo também nesse ano foi, cara, sensacional. Pra você ver, né? Uma animação, né? A gente volta aqui nos filmes de herói, não tem jeito. Uma animação que, poxa vida, ficou muito bem feita. Você tem ali vilões, Miguel Hara, cara. Sensacional. Eu fiquei assim, cara, como que esse cara vai ser um vilão sendo que esse cara é também um herói, entendeu? E aí você entende as motivações, as atitudes de um. Aí você vai e volta e vê o outro também querendo ir contra aquilo. Aí tem outros personagens ali, a Spider-Gwen. Tem o Spider-Punk também. Um personagem muito, muito foda. Gostei demais dele também. Então esse filme, cara, pra mim, o Miles Morales, pra mim, ele tá sendo o melhor Homem-Aranha da atualidade, né? Tipo assim, Peter Parker, a gente já tem ali um carinho por ele muito grande. Mas pra mim o Miles, cara, sério mesmo, o cara é... Tá top 1. Homem-Aranha Através do Aranha Averça aí. É o meu primeiro lugar pros filmes que eu assisti em 2023. Cara, mas é engraçado também que tá bem aí. O Agente da Galáxia, Homem-Aranha, O Som da Liberdade. O Operário, vocês assistiram ou não assisti? Mas a gente tá bem assim. Assisti também, cara. Gosto muito dos filmes do Nolan, mas assim, na hora da balança ali também, eu falei, não, não vai entrar, né? É, tá. E eu vi pouco. Então, mas aí que tá também, eu não assisti O Som da Liberdade. Porque pelo que vocês estão falando, com certeza esse filme vai mexer comigo quando eu for assistir, então... Ainda mais você que é pai. Aí. Vai mexer. Você que é pai. Vai te dar um asco. Você que é pai, eu acho que vai... É diferente, né? Então, a percepção é outra, né? Eu já tenho quase certeza, né? Aham. É isso aí. Qual mais que poderia entrar no rango? Antes, vamos comunicar a você que está assistindo, que também pode ouvir o Ouça Nerd no Spotify. Não sei se você ainda sabe ainda. Entendeu? E o podcast Ouça, tá voltando pro Spotify? Tô tentando resgatar. A gente parou lá atrás, mas tô tentando voltar. É. Em breve, então, o podcast Ouça novamente nas plataformas. Mas lá tem quase os 200 episódios. Sim, cara. Sim. Eu lembro que quando eu conheci o podcast de vocês, saía simultâneo, né? Saía simultâneo. Saía simultâneo. O Spotify... Mas o Otávio abandonou, então ficou mais difícil sair simultâneo. Caraca. Então, um abraço aí pro Otávio. Um abraço pro João também, né? Que fazem parte aí do podcast Ouça. O João é burrinho, não dá pra ele fazer essas partes dele. Ô, coitado do João. Só porque ele tem férias. Tá aí. O João tá sobrecarregado ainda? Ele é o palhaço do podcast. Ele é o... Como é que fala? O Coringa, né? Do... Muito bom. Vamos, então, partir aqui pra séries. Vamos falar séries. Série, séries, séries, séries. Eu acho que eu até sei o... Top 3. Já coloquei hoje. Não, eu não tô enxergando aí, não. Mas eu... De ver de todo esse ano que vocês comentaram, eu acho que eu já sei qual que vai entrar no de vocês. Tem uma aqui que eu acho que não vai entrar, não. Bom, no terceiro lugar, vamos começar, então. Outra, Monique. Ai, não sei. Agora eu tô na dúvida. Vai lá. Tô na dúvida. Eu só escolhi uma, Fê. Não, é difícil. Eu falei que eu não tinha feito um ranking. Eu só anotei. Eu acho que eu vou colocar Corpos, que saiu na Netflix agora. Você terminou ela? Eu maratonei toda no sábado. Eu não fiz nada. Eu acordei. Eu só tinha visto o primeiro episódio. Aí eu revi ele e não aguentei. Eu falei, não, eu não vou conseguir esperar pra ler o livro. Fui direto. Mas ela é pequenininha, dá pra ver. O sério, pra mim, foi difícil, tá? Montar o Top 3. Então, eu vi muitas séries. Eu tô conversando aqui, ainda tô misturando aqui. O que que vai ser o outro? Tá vendo ali o que que vai... E outra coisa de mim aí. Eu vi bastante séries esse ano, mas assim, muitas não foram muito boas, não. E outras foram só séries pra passar o tempo mesmo, que não vai entrar no ranking ali, não. Mas a do Corpos, ela é muito boa. Ela mexe com a cabeça da gente. A gente superando os plots ali. Não vou contar, não, que ela é recente, vocês têm que ver. É, tá lá na Netflix, né? Disponível lá já. Que são sete episódios ou oito, eu não sei. Se não me engano, oito. São grandes os episódios, mas vale muito a pena porque te prende. Não, mas vamos falar assim, você amarra, você começa a ver, você fica amarrado naquela série. Sim. Você não quer parar de ver o próximo episódio, não. Você fica curioso pra saber onde é que vai dar o resto da história, quem que vai aparecer, em qual época que vai aparecer. O cara, os personagens foram muito bem feitos naquela série ali. Eu fiquei muito revoltada no final também, mas... Não, o interessante também é como eles lidam com a viagem no tempo dentro da história, né? Porque geralmente você tem um corpo, uma pessoa, é isso aí, que viaja pra uma época. Ali não, cara, ele tem um rolê ali, não vou espalhar muito, né? Senão vai atrapalhar a experiência. É um rolê que você não vai entender, vai terminar a série, você vai continuar sem entender onde começou e onde terminou. É verdade, cara, é verdade. Mas é uma série muito boa. Tem umas referências também bem boas ali, da bomba e tudo, muito boa. Sim, muito legal, cara, muito legal. A própria ciência, como ela é tratada ali na explicação do funcionamento ali da viagem do tempo ali, eu achei também muito interessante, cara. Então, baita série aí também. Molecão, seu terceiro lugar. Decidiu. Decidiu. Tá saindo uma fumaça aqui, cara. Não, antes de começar, eu já tava com ele pronto. Mas continuou, vai, vou continuar com o que eu já tava na mente. É Corpus também. Corpus também, terceiro lugar? Era o terceiro lugar também. O que eu tava preocupado de Corpus é que eu acabei de assistir e eu achei, pô, você tá me influenciando. Antes, eu tava muito pensativo, eu disse, pô, acho que eu acabei de assistir. Eu achei ela muito boa, mas ela ainda não tá no meu primeiro. Mas foi tipo assim, cara, eu comecei a assistir, eu não parei não, mano. E fui até acabar assim, muito rápido. Eu acabei muito rápido de assistir. E foi até quando eu fui pro serviço, foi porque eu não tinha ganhado pra acabar de ver os dois últimos episódios. Aí eu peguei direto. Eu falei, parei pra almoçar, fiz almoço, voltei e continuei. Eu parei até os dois últimos, voltou os dois últimos, mas aí eu falei, ó, isso vai ter que ser amanhã. Depois do trampo, eu acabo de assistir. Mas, eu gostei muito da série. Eu sou muito fã de Viagem no Tempo, então acaba que isso me pega bastante, é um lado. Muitas séries de Viagem no Tempo me pegam muito. Não é à toa que dentro dessa do meu top 3 tem duas relacionadas a isso. Olha aí, ó. Então. Mas. Eu acho que eu sei qual vai ser o top 1 dele. Mas Corpus é o terceiro lugar. Uma série muito boa. Terceiro lugar, então. O terceiro lugar é Corpus. Depois eu faço uma menção honrosa pra outra série. A gente pode fazer uma rodada bônus depois, quem sabe. Qual seu top 3, Thiago? Olha, o meu terceiro lugar em séries é Sessão de Terapia. Tá lá disponível no Globoplay. Gente. Nunca vi. Essa série. Nunca vi. Essa série. Eu nem ouvi falar. Nunca. Celton Mello, cara, por trás, direção. Tipo assim, eu tô na terceira temporada, mas ainda tem mais ainda. Se não me engano, eu acho que já tá na quinta lá. E o meu preconceito de séries brasileiras. Olha, eu vou te indicar uma que eu terminei de ver. A gente falou antes dela. Eu vou te falar pra você, depois daquela série lá do Curupira. Da Cidade Invisível. Depois da Cidade Invisível. Eu não vi a segunda temporada. Eu não vi nada brasileiro mais. Não, mas você chegou a assistir a segunda temporada? Não assisti a segunda temporada. Falaram comigo, cara, que a segunda é bem fraquinha em relação à primeira. Mas a primeira é muito boa, cara. Cancelaram, né? Eu acho que sim, se não me engano. A segunda não assistiram. Então, mas é... Tá boas lendas, gente? Entre a bolha que eu tenho lá, né? Da galera que eu acompanha, né? Na verdade, eu vou falar pra você. Já saiu, já, cara. Tem bastante tempo. Eu não assisti ainda. Tem muita lenda no Brasil ainda. Eles podem fazer outra temporada com a cela, né? Tem, cara. Tem muita coisa, pô. Tem muita coisa. Só que assim, a primeira foi tão boa. E aí, a galera falando da segunda. Eu fui, ah, vou deixar pra assistir depois. Mas eu acho que ela entrou num hype, assim. Porque foi um assunto que nunca tinha feito. Nunca fizeram nada que contasse. Eu não sei se sentindo o pica-pau amarelo que falava das lendas e tudo. Eu gostei muito dos defeitos da produção. É, são bons. Não sei se tem alguma série brasileira que o pessoal critica pra caramba. É, ué. Foram bons efeitos. Investimento em reais. Baratinho. Entendeu? Então. Mas, ó. Liberte-se desse preconceito. Solte esses grilhões que te seguram e assista séries. O João fala-se tirado comigo, João. O João assiste muita coisa brasileira. Tem muita coisa boa. Tem coisa boa. Assiste, você vai gostar. Vou falar um filme pra você ver brasileiro que é muito legal. Bacurau. Assiste. Cara, eu comecei a assistir esse, mas eu tive que fazer uma coisa parede. Eu sei. Não parece que a receita do Brasil é sempre aquela coisa, o palavrão. Não, o Bacurau não tem isso, não. O Bacurau é mó legal. E parece que tudo é Rio de Janeiro. Parece que o Brasil é só Rio de Janeiro. Não, e esse é no Nordeste. O Bacurau Espaço é no Nordeste. É muito bom. Muito engraçado. Tem umas viagens bem doidas no filme ali. Mas, véi. É muito show. Show. Mas, então, eu escolhi essa série, Sessão de Terapia, justamente porque ela conta ali a história de um terapeuta que a história vai acompanhando alguns clientes dele. E aí ele vai tendo que lidar com aquilo, né? Trabalhando. Aí tem a situação dele, o drama familiar em casa, né? Porque as pessoas acham que, às vezes, os terapeutas, os psicólogos são imaculados. Não, gente. São humanos também. Você faz terapia também. Então, inclusive, é um dos pontos altos ali da série. Ele indo fazer terapia porque ele não está bem. Então, ele tem que se tratar para poder tratar os outros, né? E eu confesso que essa série me fez chorar. Michele, vamos marcar aqui a consulta do Thiago. Está quando voltado. Uma vez a Michele. Tá aí. Então, ó. Baita série, cara. Para quem gosta aí desse gênero, desse aspecto, né? Drama, principalmente. É uma ótima indicação. Está lá no Globoplay. Sessão de Terapia aí. Terceiro lugar. Tá aí. E partindo para o segundo, então. Vamos subir um degrau aqui. Segundo lugar. Outra Monique. Ai, estou na dúvida de novo. Mas eu vou botar. Só porque a primeira está no apelo sentimental. Silo. É da Apple TV. Eu não assino não, mas... Caraca, você falou comigo para eu ver essa daí. Essa série é muito boa. Ela se passa num mundo pós-apocalíptico também. É sensacional. Porque quando você pensa que você descobriu a história, assim, da série, não é o que você pensa. O final do último episódio, ele é sensacional. Não vou contar não, porque... Senão vai tirar todo o mistério da série. Só vejo a nossa série. É apocalíptico. É um mundo pós-apocalíptico. As pessoas... O planeta acabou todos os recursos naturais. Eles moram dentro de um silo embaixo da terra. Aí, é um quilômetros ali e tem uma comunidade inteira ali. Eles têm toda uma hierarquia. Tem prefeito, tem polícia, tem tudo ali. E cada pessoa que está lá, ela tem uma função lá dentro. Tipo... The Walking Dead, não. No Matrix, que tinha lá os rebeldes lá. Cada um fazia uma coisa. Qual Matrix está falando? Todos eles. No Reload que aparece mais, né? Tá, que tem o Merovingio, que são aqueles programas que não voltam para o mainframe, né? Não. A galera lá, que está lá, os rebeldes lá. Ah, são os que ficam em Zion, né? Lá em Zion. São os humanos de verdade mesmo. Cada um tem uma função lá dentro. Sim, sim, sim. O silo é tudo isso daí. Cada um tem uma função dentro do silo. E tem controle populacional. Tem restrição de tudo. Tem contrabando lá dentro. Todo dia as pessoas acham que vão morrer lá dentro por causa de uma turbina. Que está lá, que mantém o negócio funcionando. Mas o plot da série é muito bom. Caraca, velho. É inspirada em livro. É, o silo é... Caraca. História de mundo pós-apocalíptico. Bastante assustador. O livro deve ser muito grande assustador, não. Mas o livro deve ser muito bom. Cara, essa atriz aqui... Ela não é estranha, não é? Eu vi a série inteira e não lembrei de onde que eu conheci essa mulher. Deixa eu ver a cara dela. Aqui, ó. Cara, eu assisti alguma coisa com ela um dia desse aqui, cara. Provavelmente foi em filme. Ela faz Missão Impossível. Isso aí, cara. Isso aí. A memória é boa, hein? Exatamente. Não sei não, não sei não. Ela é a que o Itam... Perde. Isso aí, que perde ela. Vamos dar um spoiler aqui. Perde também entre elas. Não, não sei. Foi desse ano. Não mostrou... Oi? É desse ano. É desse ano. Foi desse ano. Eu estou perdida para saber se é desse ano. Não mostrou o corpo. Também é bom. É verdade. Se não tem presunto ali, meu amigo, né? Dificilmente você pode declarar o óbito, né? Eu acho que já mataram ela para o Itam apaixonar pela galera. Ah, sim. Com certeza já é para poder mudar, né? Mas acabou o The Little, não? Foi o último, não? Não, foi a primeira parte. Ah, é? Esqueci de... A segunda parte. A parte 1, né? Missão Impossível, acerto de contas, parte 1. Nossa, que nome grande. Eu esqueci mesmo que a gente foi ver o filme sem saber que tinha a parte 1. Pior que o segundo. Esse filme ainda... Eu vou falar para você, dos Missão Impossível, que eu mais gostei. Também. Porque ficou essa sensação... Na moral, como era a questão da inteligência artificial, eu não achava que ia terminar ele ganhando. Eu achava que ia terminar ele perdendo. Ficava sempre aquela coisa, ele vai conseguir pegar o negócio que eles estão atrás, mas acabou que terminou ainda ele com o material na mão. Caralho. Mas vamos ver o que eu mais gostei do próximo. Isso aí. Então, qual é o seu top 2, então? Top 2? É, sua série. Está na dúvida? Você sabe? Não, estou na dúvida. Tenho duas opções. Pode falar? Pode falar. Chute. One Piece ou Lock? Um dos dois. Está ali, guerreando, top 1, dos dois. Você acertou! One Piece, né? One Piece. Sério, eu achei que o seu top 1 ia ser One Piece. No top 2 é One Piece. Achei muito. Você é tão fã, tão fã que eu falei assim, vai estar no top 1 dele. Mas aí você também é muito fã do Lock. Porque eu sou fã mesmo. One Piece, eu acho que, tipo assim, cara. Para mim, eu estou dando o top 2, mas no sentido de que eu acompanho há muito tempo, né? Mais pelo alimento que está na série. Tudo ter transformado numa série. Não, a série foi boa. A série é boa. E, na verdade, a série... Eu não sei se a minha perspectiva era baixa. E eu me surpreendi. Você nem queria, né, cara? No começo, né? Eu tinha mesmo, né? Cheio dos preconceitos com a série. Não vou assistir? Não, não mais com isso, né? Porque, tipo assim, One Piece, depois da série, ganhou muito nome. Ah, cara. Vai ganhar um remake agora. Aí, ó. Vai começar de novo na Netflix. Entendeu? A série nem acabou. O anime vai começar. É, o anime. O anime não acabou. A Netflix tem uma tendência a fazer uns finais muito bosta das coisas. E eu fico meio um pé atrás. E, querendo ou não, para quem tem a Netflix, ficou ali meses e meses. Era o série One Piece, desenho One Piece, filme de One Piece, One Piece, One Piece. Era uns tops. É, ué. Não, e outra coisa. Chegou um... O trapação até Chiquitito. Chegou... Chegou um ponto, cara, que na internet, estava se comentando que a maior série assistida, a mais assistida era a série One Piece da Netflix. O anime mais assistido era o de One Piece. E o mangá mais vendido que o mangá, acho que sempre teve no topo da lista. Então, imagina só isso para uma obra, cara. Como que isso é bom, para ter uma repercussão global desse jeito. E até o autor de One Piece, ele falava que a Netflix seria uma forma de... Que o One Piece era mais Japão, né? O Brasil pega bastante. Mas se tornar mais global. Isso. E eu acho que... Deu certo. Deu certo. Tira os corretitos do ranking. Certo. Vai ganhar um remake aí pela Netflix. Para a galera aí poder assistir. Vai cortar, então, aquelas coisas mais enjoadinhas. É, vai cortar uns fillers ali. É, então, para a galera que quer acompanhar, vai diminuir um pouco aí. Devia fazer isso com o Naruto. E eu vou começar a acompanhar esse aí, cara. Eu vou... Entendeu? Eu vou junto com esse aí. Eu vou na garupa desse. E... E realmente, falando sobre a série, tipo assim, cara... Depois da série, esse tempo atrás, eu estava assistindo alguns cortes de anime. De alguns episódios do anime e alguns episódios da série. E ficou muito parecido algumas coisas. Ficaram muito bons mesmo. Igual eu estava vendo a cena da luta do Zoro. Revendo, né? Aí estavam as duas telas. A do anime embaixo e a da série em cima. Os movimentos. Porra. Ficou muito, muito bom. Fidelidade, né, cara? Ficou muito bom. Tudo, né? E tipo assim, faz a diferença. Ah, você ia também para os barcos, para as ilhas. Tudo muito bonito, assim, cara. O baratiebo. Incrível, né? Estava muito maneiro, cara. Estava muito maneiro. Até o visual do Arlong, né? Você olha assim, você não ficou aquela parada tosca, né? Você via ali que tinha como o formato, né? Não tem como você pegar um Ctrl-C ou um Ctrl-V. Mas dá para você ver, cara. Você fala assim, caraca, até o nariz do cara. Assim, essa parte do tritão, cara, eu gostei mais ainda na série. Na série. Porque, tipo assim, os tritões, eles no anime, eles têm um... Os tritões estão no lado do anime, estão no lado do racismo. Os humanos com os tritões não lidam. Eles ficam com medo, têm medo da espécie. E eu acho que no anime passou mais essa impressão... Na série passou mais essa impressão. Sim, eles meio que adiantaram o que ia acontecer... Assim, o que acontece na série, né? Sim. Um pouco mais adiante, eles puxaram já aquela tecla ali e já estão tocando naquele ponto. Sim, entendeu? E a questão do Ted ou o tritão ali querer escravizar os humanos, né? Fazer um... Mas... Porque no anime, os tritões são escravizados. É o contrário. Então, depois... Aí que ele ali, o Arlong, é um tritão que fugiu da escravidão, né? Ali não conta a história, mas no anime você tem essa proporção. Que resolve praticar a mesma coisa. Fizeram isso com a gente e eles não têm esperança de que os humanos vão mudar. São bons, entendeu? Mas ficou bem legal essa representação, o olhado humano ali. Ai, nojento, nojento, nojento o tritão molhado. Tá ligado? Gente, não vem da água. Não? Não vem da água. Passou mais ainda, eu acho. Sim, sim. Ali você via, né, cara? A forma que as pessoas estavam olhando, lidando com ele, tratando ele. Ah, eles vão sentar aqui no nosso restaurante, vão comer aqui, entendeu? Pobre da Aquaman. Entendeu? Ia sofrer. É, com certeza. Eu falo com os peixes. Então tá aí o One Piece. Seu top 2, então. One Piece. E o seu? Beleza. O meu top 2 é uma série da Netflix que me surpreendeu bastante, que é A Queda da Casa de Usher. Ih, essa ainda eu não vi. Que eu gostei demais, cara. A última série aí do Mike Flanagan, né? Pela Netflix, que agora ele saiu, né? Foi seguir, né? Igual o James Gunn. Deu um tchauzinho ali pra Netflix. A Queda da Queda da Casa de Usher. Se não me engano, são oito episódios. Ela é baseada em contos do Edgar Allan Poe, né? Que são contos, assim, um pouco de suspense, mais pro terror. Se eu não me engano, tem um conto que é exatamente esse nome. É, sim. A Queda da Casa de Usher, né? É porque eles decidiram pegar e colocar esse, o nome da série. E tem um conto, justamente, que é sobre... O livro que eu tenho lá em casa tem esse conto. Tem, tem. Aí tem o Corvo, né? Tem o Gato Preto, outros contos aí. Então, assim, os nomes dos episódios, né? Remetem muito ao que acontece nos contos. E aí tem todo um trabalho onde o cara, né? O que tá por trás da série, o criador, ele pega e consegue transmitir aquilo, né? Pra gente que tá assistindo, pra um contexto atual, né? Ele pega dentro da atualidade aqui e coloca problemas de saúde pública envolvido. E aquilo tá muito bem construído, amarrado ali dentro do roteiro. E ela começa e vai te prendendo, pelo menos comigo foi assim, né? Comecei a assistir, falei, maluco, que que é isso? E maratonei, fui direto assim, menos de dois dias já tinha terminado. E ela começa bem, desenvolve bem e fecha bem, cara. Pra quem não assistiu ainda, fica aí, ó. A Queda da Casa de Usher, tá no meu top 2 aí. Muito, muito boa. Mas também tem que fazer aqui só uma menção honrosa aqui. Dentre as séries todas que esse cara fez pra Netflix, eu assisti todas, a minha preferida ainda é a Maldição da Residência Hill. Muito bom, muito bom. Eu confesso que eu fiquei com medo de ver. Eu não gosto muito de série de terror, não. Qual é essa? Da Residência Hill? É. Cara, é muito boa. É de terror, dá um cagaço. Tem espírito, eu tenho medo. Mas, cara, dá um cagaço por quê? Pra mim, ali a história... Eu assisti, mas eu tô tentando lembrar do você, eu fiquei com medo, que já tem tempo, né? Tem uma assombração lá que eu falo com você, aquilo ali me atormenta. Já tô me dando. Que lá, ali me deu medo, cara. Me deu medo, eu falei um cagaço por quê? Mas assim, a história da Maldição da Residência Hill, ela é muito boa. Agora te explica um pouco, por que a gente tem que ver filme de terror de noite? O quê? Não, eu vejo de dia, ainda vejo um desenho depois. Cara, eu assisto de noite, cara. O horário que eu tenho pra ver essas coisas, geralmente de noite. Depois eu vi a Anabelle no cinema de noite, nunca mais. Nunca mais. Eu jurei que eu ia ver a Anabelle do meu lado e a freira junto. Caraca, né? Nunca mais. Caraca. Tipo assim, agora eu tô perdendo um pouco mais do cagaço pra assistir Coisa de Terror, mas quando eu assisti a Maldição da Residência Hill, cara, eu ainda tava ali naquela vibe só, né? Assistindo um terror aqui, outro ali, né? Mas assim, a história dela é maravilhosa. E assim, claro, ela tem um suspense ali e os pontos de terror ali que dá o susto mesmo, tal. É a minha preferida desse autor. Mas o meu top 2 é essa aí, A Queda da Casa de Oxi. Medo geralmente eu não tenho muito filme de terror não, mas eu sempre tô num susto. São coisas diferentes. O meu problema é escutar barulho e falar, é o gato. E o gato tá do meu lado. Esse dia um moleque soltou um cabeção de negócio, acho que era jogo do Fluminense, alguma coisa assim. Eu assusto mais que isso. Rapaz, estourou o negócio, eu tomei um susto do caramba, mano. Você tava aqui dormindo em casa? Estava em casa aqui fazendo... Não, mas essas bombas, gente, é um milho impacto que a gente tem toda vez que se estoura. Sem falar que pros animais também é uma desgraça, né? Nossa, a idade do zoro. Olha o tamanico do zoro, gente. Cachorro é mais sensível pra isso, né? O zoro late quando late pra caramba. Fica puto, né, cara? Para com isso aí. Fica mais tranquilo, mas eles ainda assustam muito com bombas. Fogos nem tanto, não. Mas essas bombas que eles jogam... Quando tem, geralmente, tem aquelas cenas de... É isso aí que a gente assusta. É isso aí. Porque no momento de tensão, você vai fazendo o zoro. Vai se encolhendo e o zoro também devagar, mas o barulho do nada, nosso senhor, gente. Eu sofro. E essa também, né, cara, essa que tá no meu top 2 aí, ela é muito boa, porque tem umas cenas, assim, bizarras, umas paradas, assim, que acontecem que você fala, nossa, que loucura, né? E aí tem toda uma história ali por trás, e aí tem uma coisa de uma maldição, aí tem a figura da morte em si pairando ali em volta. Cara, muito boa. Muito boa essa série aí. É por isso que tá no meu top 2 aí, é por isso. E agora, vamos subir um degrau aí pro top 1 de séries, né? Lady Sif, diga pra gente. Rompem os tambores. The Walking Dead. The Walking Dead. Por que The Walking Dead está no seu top 1? Porque eu acabei de ver agora, e eu acompanho desde a primeira temporada. Ela sempre teve um lugarzinho ali, ó. Foi a série de zumbi que eu mais vi, que teve as partes ruins dela, mas que eu continuava gostando. Eu parei de ver, mas não foi. Espera, 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 espera. Nesse momento, o Mestre Igor, que está nos ouvindo, nos assistindo. Cadê a cadeira do Igor? Ele está com os olhos marejados, porque The Walking Dead também. Certeza que tá no top 1 dele. Com certeza vai estar no top 3 dele, né? Top 1, acho que sim, né? Acho que facilmente estarei no top 1 dele. O Igor é mais viciado em The Walking Dead do que ele. Cara, eu vou falar pra você. Quando entrou essa mania de a gente acompanhar a série, acho que The Walking Dead foi o... Foi uma das primeiras que eu vi. Não, não foi, foi super natural. É, eu vi. É porque começou antes, né? Começou um pouco antes. Eu nunca fui fã de série, mas acho que... Não, o Lost eu nunca assisti. Não, eu comecei assim, nesse vício de acompanhar mesmo todo dia. Eu comecei a ver o Lost quando passava na televisão de madrugada. Então eu via todos os dias que passava e eu acordava de madrugada só pra ver. Não, mas tem umas coisas que você vai entender. Tem algumas séries que eu já vi no passado, tipo Smallville. Ah, essa daí, cara... Mas eu tô falando quando eu comecei. Acho que The Walking Dead foi o que me fez a começar a ver mais séries. Não sei se você vai acompanhar séries. Pô, vê isso, vê isso agora. Pesquisar mais, né? Não, daí de The Walking Dead eu comecei a aprofundar em muitas séries, assisti outras. Mas eu acho que foi daí que eu comecei mesmo a ver essas coisas. Cara, The Walking Dead... Temporadas, uma, duas, três. Ela começou ali numa época que tava Game of Thrones também. Então eu vi Game of Thrones já tava... Pegou uma safra ali de séries que estavam saindo. Tipo assim, The Walking Dead, no começo The Walking Dead tinha seis episódios, primeira temporada. Era bem pequenininho. Então é uma parada ali que te prende ali, aqueles seis episódios, e faz sim, cara. Batia muito com Game of Thrones. Rapaz, eu acho que tinha época que ficava Game of Thrones e The Walking Dead sendo exibida... No mesmo horário. No mesmo horário, cara. Então olha só. Eu acho que pegou um top bom ainda numa época aí, cara. Passava acho que dez e pouca da noite. Passava bem tarde, porque era bem violenta. Não, e ainda tinha ainda a questão do horário de verão, você lembra? Que aqui ainda tinha um horário de verão. Passava mais tarde ainda. E ainda tinha a diferença do fuso horário. A gente tinha que esperar ainda pra ver. Porque, tipo assim, Smallville, vamos supor assim, umas coisas... Eu assisti, mas daqui a pouco eu preparava. Aí, pô, eu vi um episódio, eu vi outro. Não era aquela coisa. Ele fala, pô, quero ver o três, o quatro episódio, o quinto, o sexto, hã? Eu acho que na época que tinha Smallville, eu via na televisão também. Eu comecei a acompanhar no SBT, mas aí depois que eu comecei a trabalhar, tendo o meu próprio dinheiro, eu comecei a comprar os boxes de DVD de Smallville, cara. É, porque na televisão não tem aquela sequência, né? A gente nunca sabe se tá sequenciado, repete muito episódio. O SBT é danado pra fazer isso, cara. A gente fala, pô, semana passada tava no episódio e tal, e agora tá... Não tem uma continuidade, porque eu não acompanhei tanto. Agora, do Walking Dead eu vi. Vi até onde passava na televisão, depois que parou de passar, e parei de acompanhar, e depois que começa a ter dinheiro, a gente começa a ver fora, né? Mas, ó, acompanhei... Quando eu comecei a ver do Walking Dead... Custei terminar de ver. Eu lembro direitinho, tava na casa do amigo meu. E aí, cara, é... Ele tava assistindo, eu falei, pô, série boa, cara. E é, rapaz, vê, tem vários episódios. Aí, assiste, depois a gente começa a assistir junto. E foi assim, aí comecei a assistir. Aí, todo dia que dava o horário, eu ia lá pra casa dele. Ele tinha Sky, né? Eu era muito pobre. Hoje eu tô menos pobre. Era muito pobre. E ele tinha Sky, aí lá eu ia acompanhar, assim. Eu vim em casa, mas eu dei um jeito de... De acessar de uma forma... Fez uma viagem, né? Como diz o Igor. Tive que recorrer a One Piece. Mas aí adiantei, assim. Cara, era a maior coisa. Ele mandava mensagem, assim. Ih, brota aí, cara. Vai começar, já tá começando. Eu tô chegando, tô no portão aqui. Caraca, velho. E não tinha aquele negócio, pausa aí. Não dá, né? Não dá, tá sendo exibido, transmitido. Não dá pra pausar. E quando eu chegava lá e, rapaz, ela fez isso, 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 já. Ah, sim, tá bom. Já tô dentro, né? É, de uma emoção diferente quando ela é transmitida, né? Sim, cara, sim. Outra coisa. E a Monique falou aí, Dalky Neves tá no meu top de séries desse ano aí, né? Final, última temporada. E não só, tipo assim, é questão da série se acompanhar tudo. Mas foi uma boa temporada. A última temporada foi uma última temporada muito bom. Muito bem legal, bem amarrado, tudo ali. Então, cara, fechou com chave de ouro. Seu top 1 também? Não, não, não. Não é não? Mas uma ideia de... Você tá complementando ali. Tem os spin-offs dela, que eu ainda não vi, mas assim, são de personagens chaves desse ano. Que não tem como ser ruim também. Mas eu vou fazer uma menção honrosa também, a Casa Dragão. Casa Dragão. Foi muito boa. Eu gosto muito do universo do Game of Thrones, mas vai dois anos pra sair a próxima, né? Então ele fica pro próximo ano. Não, foi boa. Seu saudade tá batendo. Exatamente. Eu fico com muita saudade de ver. Eu revi Game of Thrones antes de ver a Casa Dragão. E realmente... Pô, cara, esperar dois anos pela temporada é sacanagem. Não, o dog dele não. Game of Thrones me fez sofrer muito com isso também, mas... É, cara. Eu faço só a menção honrosa. Já ficou um tempão sem vir temporada. Teve uma época que ficou... Acho que a gente chegou a ficar dois anos sem Game of Thrones ou mais, né? Aí vem uma série ruim, uma temporada ruim. Poucos episódios. Eu acho que a quinta, da quinta pra sexta temporada, né? Ou da sexta pra sétima, eu não lembro, cara. Sei que ficamos... Tem um período... Mas eu acho que foi com os diretores lá e que iriam entrar no negócio do Star Wars ali. Aí não conseguiram. Aí deu essa pausa grande. E bem feito pra eles que não conseguiram cagar Game of Thrones. Mas bem feito também que não conseguiram. Ia cagar Star Wars. Duvido muito não, né? Mas, Elber, fala pra gente então. Meu top 1? Top 1 aí. Acertei? Jura? Não. Como assim? Meu top 1 é... Tô zoando. Sabia! Meu top 1 é Loki, Loki. Loki? Loki é meu top 1. Tenho certeza que o do Tiago também é. Não, cara, não. Apesar de que, né? Loki, né? Vou deixar ele falar aí e eu vou complementar. Tiago é de Chihook, né? É verdade. Aposto que o Chihook tá aí ainda. Só por causa que a gente ia zoar ele. Peraí. Deixa eu editar aqui. Tá caralho. Não, mãe. Chihook eu não assisti esse ano, não. A pior indicação que você deu a gente no sério. Mas, vou falar pra você. Isso aqui é uma parada que me contaram. O Loki, na temporada, ele assumiu o trono do multiverso. E ele falou pra mim... Pra mim. Ele falou pra você. Que a linha de Chihook ele apagou. Ele apagou essa linha. Ele fez uma coisa maravilhosa pra mim. Ele falou, essa linha eu não vou salvar, não. Mas as outras eu vou... Volta a carinha do tempo de X-Men aí. É porque você sabe que de alguma forma ele meio que reescreveu as coisas, né, pô? Não, Chihook não. Ele fez que nem o Deadpool quando voltou no tempo e matou ele antes de assinar o papel do... O contrato lá, né? Como é que fala? O roteiro, né? O roteiro do Lanterna Verde. Mas o Loki, cara, sensacional. Série muito boa. Fotos, mages. O ator que faz o Loki nem tem o que falar. Tom Hiddleston é foda. Manda demais, manda demais. Não sei falar o seu preencheiro. Tom Hiddleston. O rapaz que foi aí acusado da prisão também. Ah, o Jonathan Majors, né? Poxa, manda muito, manda muito. Que pena que se envolveu nessa confusão aí. É verdade, cara. Manda demais. Porque a Disney já mostrou um cartão vermelho pra ele. E vou falar pra você... Que bom, né? É verdade, cara. Vou falar pra você... A série, todos os atores... Eu me encantei ali com todos os personagens. Alguns que eu não tinha me encantado na primeira. Eu passei a gostar também até na segunda. Igual foi o... É que eu não gravo o nome, caramba. Mas o que foi referente ao prisioneiro lá da prisão lá de... De Alcatraz, o que fez. Ah, cara. Eu esqueci o nome daqui, cara. Gostei muito dele. O Ouroboros que surgiu. O Obi. Muito bom. O Morbius nem se fala, cara. Pô, muito bom. Ele é fera também, cara. Muito bom. De todos eles ali, a Sylvia e até a 5 lá, a número 5 lá. São muito bons, cara. Eu gostei muito da série. Como é que é ali a questão da AVT, aquele retrofuturo ali. É muito legal. E o... Cara, tudo que pra mim é igual... Eu acho que eu tô no mesmo link ali do John Wink, que eu falei dos filmes, né? A questão de você amarrar e terminar assim. Pô, que final? Esse é um final de série que, pô, terminou assim. É, acabou e aí você vê que o... Igual o nome lá do episódio, né? O propósito. Tipo, quando você vê... Rapaz, eu não via outro final pra isso. Hã? Eu acho que não teria outro final melhor. Hã? Entendeu? Concordo, concordo. Entendeu? Então, foi muito bom. Muito bom mesmo. E literalmente o Loki levou o Multiverso da Marvel. Carregando! Carregando aí o universo cinematográfico da Marvel nas costas, né, cara? Vai procurar um fisioterapeuta, mas... Tá aí. Juntou tudo lá no arroz, sentou no trono, tá lá. Todo poderoso. Seu top 1. Esse cara é louco, hein? Olha, o meu top 1 de séries, né? Não sei se vocês esqueceram, mas... Lá no começo do ano, uma série maravilhosa que é The Last of Us. Ah, eu não vi o último episódio. Essa série foi a que eu coloco no top 1. Entre zumbis ali do The Walking Dead e The Last of Us, eu prefiro do The Walking Dead. Mas a teoria do The Last of Us é muito mais viável do que o The Walking Dead. Sim, cara, sim. Se você for parar pra analisar ali, né? É porque também eu acho que eles quase não usam o termo zumbis no The Last of Us. São infectados, se não me engano. Ah, mas no The Walking Dead... Você acredita que eu não vi The Last of Us. Outro comentário que eu vi foi a série que mais foi fiel ao jogo foi o The Last of Us. Nem Resident Evil conseguiu ser o primeiro. Me falaram que a série foi fiel ao jogo, foi tudo bom e tudo motivo pra me ver. Mas eu vi a gente falando, pô, eu sei, ela faz isso. Eu sabia da história, né? Eu já sabia de tudo, né, cara? Eu acho que foi isso que me fez. Eu falei, ah, eu já sei tudo que vai acontecer, não vou assistir. Não, mas não assim, conscientemente eu pensei isso, mas eu falei, pô, eu tô entendendo o que é a galera. Eu tô vendo a galera ficando espantada com aquilo. Eu falei, pô, eu sei, pô, é bom mesmo, ó. Como é que chama o bicho aqui que faz barulho? Ele tem um nome diferente. Os instaladores? Os instaladores. Aquilo me perturbava, tá? Porque às vezes tava um celeste dentro de casa, na minha cabeça eu tava ouvindo ele fazendo barulhinho, ó. Aí, olha que ódio, gente. E passava tarde, né? E eu via no horário que saía, né? Se você tem um ódio, se você tem um ódio, imagina isso no jogo. Meu menino, né? Esse bicho no jogo, é... Você tá malhando o negócio, não tem nada, e o bicho tá ali... Você vai andando devagarzinho no jogo assim, do nada faz barulho, e quando ele vem atrás, você não consegue matar com um tiro, um instalador no jogo. Então, eu ia correr junto e bem de casa. Como você derruba ele, então, cara? Tem que matar com mais de um tiro. Ah, caraca. Você não derruba com tudo. Só que no jogo de delete, uma bala vale muito. Você tem que economizar as balas, entendeu? Você tem que passar onde ele está, sem barulho, sem confusão, sem deixar ele te ver. A meta é essa, pra não gastar bala. Como é que ele te ver? Mas eu acho que ele é sensorial, não é, cara? É barulho. É barulho, é... Acho que é o... Não sei se é o calor, né? Alguma coisa, assim, mas eles no... Na série, eles têm a cabeça, tipo assim, uma couve-flor aberta, entendeu? É assim mesmo. Então, aí ele vai pelo som, eu acho. E qualquer barulhinho que você fizer, desperta a atenção dele. Doideira, cara. Eu ia andar com a foice. Vem pro meu lado, acertava a mão. E o tiro tem que ser na cabeça. HBO Max fez um trabalho aí muito bom, cara. HBO faz uma série muito boa, né? Igual Prime. Muito, muito bom. Sabe o que eu estranhei aqui no nosso top? Gen V, ninguém colocou. É, mas tava no meu top 3, eu tava pensando em top... Por isso que eu falei, Corpus, eu acho que tá muito recente. É, Gen V, eu achei recente também pra entrar. Eu fiquei, pô, Gen V vai entrar? Eu fiquei entre Gen V e Corpus. Mas é igual, o Corpus acabou, né? Encerrou já. É, mas tem... Igual a gente falou aqui no episódio passado. Tem um gancho pra outra temporada. Tem, mas eu acho que não vai ter. A história começou, eu fiquei assim... Gen V, tempo de noção. Aí começou a ficar... Ela foi tomando uma crescente a cada episódio. Cada episódio ficou mais interessante. Isso é como, rapaz, que legal, que legal. Aí quando chega ali, tipo assim... Aí você fala, pô, 30 segundos de Capitão Patria e de Bucky já muda o patamar da série incrível, né? De poucos minutos, esses dois, ela aparece... Capitão Patria tem uma presença. E aí ele chega, ele quase não tem palavra, né, cara? É, é absurdo. Não só também ele, quando aparece a Vitória Juma, também muda o patamar. Não, a Vitória nem tanto, mas o Capitão Patria... Ela é impressionante que ela teve muito destaque, cara. Eu, tipo assim, eu falei, ah, ela vai aparecer um pouquinho no episódio ali, tchau. Depois vai sumir. A mulher ficou quase que nos dois episódios ali, cara, rodando. Entendeu? E, cara, muito boa a série, muito boa. Fica aí uma menção também aí pra Jingu. Jingu foi boa. The Boys também. Muito boa. O senhor falou? É o The Last of Us. É o The Last of Us. Parece que foi tanto tempo, né? Saiu no início do ano. Ah, tem, eu não sei se é anime, se é série, né? Mas outra coisa que também eu gosto muito é Invencível. Invencível é o The Boys. É muito bom, cara. Eu não terminei de ver, não. É muito bom. Parte 1 da segunda temporada, né? Saiu uma parte 1 da segunda temporada, muito bom pra quem gosta aí. Um desenho violento, né? Ah, é o The Boys e o The Boys. Violento a nível The Boys. Não, eu não achei ruim, não. O quadrinho de Invencível é pior que o anime. Ah, o quadrinho é sempre pior, né? E de perigo, o anime me segura bastante. Você falou em quadrinho, ganhamos no trabalho, eu e um amigo, de um outro funcionário, que é amigo nosso, uma caixa cheia dos quadrinhos do X-Men, dos antigos, do Wolverine inteiro. Isso é em relíquia, tá? Relíquia mesmo. Tá lá no serviço, sendo que a gente não fez a divisão dos bens. Doações para o Papo Nerd. Não, tem divisões lá, que eu e o Matheus, eu falei, mas eu que já pedi o do Wolverine, porque o do Wolverine tá completo. Nossa. Nossa, velho. E tinha aquele quadradinho pequenininho do X-Men antigo, mas não tem muitos dele, não. Mas, sério, dá uma saudade tão grande de ver. Tem uns da Marvel lá também. Tomara que tenha. É, desrola uns da Marvel lá. Ah, é antigo, né? É tudo antigo. Mas tomara que tenha lá ainda, não sei se é tão antigo, o Velho Logan. Essa do Velho Logan, eu acho que eu já li já, cara. Eu acho que tem sim. Não, 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 Velho Logan, não. Eu li a origem do Wolverine. O Velho Logan. Porque a do Wolverine tá completa. E o cara separou o que deu pro funcionário, né? Muitos anos que tava na casa dele, a mãe dele... A mãe dele. A esposa mandou ele desfazer, ele levou pra gente lá no trabalho. Caraca, hein? Tá separadinho de pacote. A esposa mandou ele desfazer. O filho dele não se interessou por ler, né? É adolescente, ele já leu tudo várias vezes, aí deu pra gente ir lá no trabalho. Caraca. Matheus, vamos fazer essa divisão direito aí. Matheus, ó, estamos de olho, hein? Vou mandar as fotos pra vocês, sério. Assim, o cheiro de aquilo antigo. Principalmente o pequenininho da X-Men, que tá lá, o Xavier, na cadeira amarelinha, antigos, uniformes antigos. Bom, galera, então, pra gente fechar aqui, vamos fazer uma rodada aqui. Bônus, né? De um filme, pra gente falar qual foi o pior filme que você assistiu em 2023. Vamos lá, filme. Não sei se eu vou saber falar. Eu já vou falar o meu aqui, The Flash. Olha, que eu tenho que fazer um comentário que eu ia fazer ontem, que o CGI do Aquaman tá muito melhor do que o do Flash, cara. Com certeza. Como pode? Com certeza. Será que é por que nesse... Tem nem comparação. Se colocar o Aquaman 2 perto, o The Flash some. The Flash some. Eu achei assim, cara, vamos cagar agora. Aquaman é muito melhor do The Flash. Tá muito boa, cara. Muito boa. Pra mim, Aquaman é muito, muito melhor. Eu ia comentar isso ontem, eu esqueci. Sim, cara, de longe, cara. De longe. Então, teria algum filme aí pra você falar que você assistiu? Ah, eu gostei do Flash também. Não, é divertido. Mas assim, se você tiver que escolher um filme que você... Muito ruim. Acha ruim. É, ruim em 2023, se você assistiu. Eu escolheria The Flash. Apesar dos pontos divertidos ali, entendeu? Ah, eu gosto do filme ruim. Eu não sei escolher filme ruim, não. Não, mas aí que tá. Se você for analisar, né? Ele, talvez, principalmente pra você que é fã do Batman, né? Não vai ser ruim por causa do Batman. Mas não foi nem por conta disso, não. Eu gosto da história do Flash. Eu gosto. Gostei do filme. Mas é porque eu gosto de todos filmes ruins. Que todo mundo achar ruim, eu acho mal legal. Não consigo achar muito ruim em algum filme, não. Eu tô tentando resgatar. O Elber está pensando, hein? O Flash tá no arista de ruim. Eu assisti um bem ruim esse jeito, né? Na Netflix. Assistiu um bem ruim. Na Netflix também. Tal de Rebel, Rebel alguma coisa. Ah, Rebel Moon, do Zack Snyder, cara. Eu assisti também. Você não gostou, não? Eu gostei também. Muito fraco. Valeu pra ver. Vai ter parte 2 ainda. É, muito fraco. Ano que vem abriu, cara. Eu achei, tipo assim... É porque a galera acha que, tipo assim, o filme tá cheio de efeitos especiais maneiros, bons, quer dizer que o filme é bom. Cara, o filme só tá bonito, né? Ele pode tá bonito, mas ele pode ser um filme bonito e ruim. É, então... As pessoas às vezes não entendem. Falam, não, o filme é lindo, a fotografia é linda. Mas ali você vê que ele não é um filme envolvente. Eu também assisti esse filme... Cara, eu tô pra falar que o Daniel Jones é melhor que o Flash, tá? É, o Daniel Jones que saiu esse último aí. Que a gente viu no cinema. Tá, eu concordo, cara. É melhor que o Flash. Entendeu? Pra mim, ele é melhor assim, cara. É, cara. Tô pra falar que é, cara. Cara, a gente... Eu tô tentando lembrar. Velozes foi do mesmo, assim. Ah, Velozes eu gosto. Mas é... Gostei do Momo como vilão. É daquela nostalgia, né? Como terminou também, fiquei surpreso, né? Com aquela questão ali do... Terminou? Do Van Dijo na... Caindo o negócio, quebrando a... Represa. Cara, aquilo ali é um... Diria-se, um coito interrompido, aquele filme. O filme acaba num momento... Que cerco. Que você fala assim... Não, impossível. Eles não fizeram isso, cara. Não, sim. Eles fizeram isso. E eu acho que isso ainda... Tipo assim... Realmente, acho que a gente ficou curioso pra saber o que vai dar aquilo ali. Mas então, Velocirioso, o mal dele é isso. Entendeu? Tem 10 filmes e você quer ver o outro. Mas vai acabar agora, né? Vai acabar. Deus quiser. É. A informação é de que teria mais um filme. Só que aí eu já não sei se vai ter mais dois. Menso. Aí, cara... Eu acho que filme ruim foi isso aí, cara. Que eu assisti. Flash mesmo. Foi bem, bem ruim. Cara, entre os que eu assisti esse ano, né? Eu só destaco mesmo o Flash aí. Que foi o que... Assim, talvez muita gente não ache ruim, né? Mas eu vou colocar aqui como ruim porque foi o que eu menos gostei, né? Por quê? Porque, tipo assim, cara... A expectativa pra Flash não ser bom também já era... Assim, já tava igual ao Aquaman. A expectativa também para ser um filme ruim não tava... Cara, mas, por exemplo... Tava bem baixa a expectativa, né? Vou usar um argumento aqui o seguinte. Pra gente assistir o Flash, ele já tinha sido planejado há muito tempo. Aí, tem todas as questões que envolvem ali por fora. Tem um ator Ezra fazendo merda lá nos Estados Unidos. Então... E aí, muita gente também boicotou. E eu não tiro a razão dessas pessoas que boicotaram o filme por conta disso. E aí, você tem um resultado ali que também não foi satisfatório. Então, esse filme, ele teve muito tempo pra ser todo trabalhado. Teve tudo pra ser muito bom e o resultado não foi bom. E tá aí, né, cara? Então... E o Aquaman é diferente. Igual a Asso Marvel. Pra mim, foi melhor que o Flash. Não, também. Se a gente for colocar ali no... Bilheteria foi mesmo, tá? O que das Marcos? O pior filme de bilheteria que tem. Sim, sim. Pior filme, né? Verdade, cara. Entendeu? Em questão, assim, de bilheteria, eu também esperava mais. Foi o pior filme de bilheteria. É, mas é aquele negócio, né? A galera já tá saturada de ver, né? Mas o Flash, eu acho que tá isso aí. Tá na minha lista de filme. É que eu não tô tentando lembrar algum outro, mas não. Ah, vamos tentar aí. Agora, Aquaman, eu não esperava nada. Eu não esperava nada. Eu falei, pô, vou assistir esse filme aí de boas, de boas, porque aquilo ali vai acabar, aquele universo vai acabar, então... Pô, teve um filme esse ano que eu assisti também, cara. Que eu gostei muito. Gostei pra caramba. Que foi o filme do... Eu não sei. O Thor Lovertanto foi ano passado, né? Foi, se não me engano. É, eu acho que foi. Foi ano passado, então... Então é o Flash mesmo. Porque se foi esse ano, eu acho que o Thor Lovertanto ainda... Puta, que filme ruimzinho. Mas agora o filme que o Chris... Chris Harris, não sei lá como é que fala. Chris Hemsworth. Eu não sei se foi esse ano, cara. O Resgate 2. Muito bom, cara. A Netflix, cara. Muito bom, a minha sonha. É, a sequência do primeiro, o Resgate. O primeiro é bom e o segundo também é muito bom. Filme muito legal, o Resgate. Então é isso. Então é isso aí, cara. É isso aí. Olha, não tem o mesmo filme, não. Não? Caraca, como ela é boazinha. Não tem. Eu geralmente gosto dos filmes ruins, que todo mundo não gosta e eu gosto. Então é essa parte, então, depois pode ser de... E tem coisa que saiu aí, cara. Que eu não assisti, né? Que é Percy Jackson. Sim, eu tô vendo, cara. Tô vendo. Não vi, não sei como é que tá. Saiu Yu Hakusho. Yu Hakusho, eu tô querendo maratona. Assisti também. Não assisti ainda, mas... Não assistiu? Estão falando super bem. Você assistiu o anime do Yu Hakusho? Ah, mas não lembro nada do anime. Não, mas a única coisa que eu te adianto. Não espera ver o que tá no anime, na série. Entendeu? Diz que enxugou muito o que o Yu Hakusho... Não, enxugou, cara. Enxugou bastante. Quase 100 episódios. Entendeu? Ao ponto de você falar assim, nossa, o roteiro tá adiantando muita coisa. Tá correndo. Sim. Entendeu? Mas depois faz um certo sentido ali, né? Pelo menos pra mim, que você tem aqueles destaques ali, porque se não fosse fazer daquela forma, o primeiro arco do anime lá é bem fraquinho. Diz que é muito arrastado. Diz que é uma vantagem nesse sentido, né, cara? É, eu vi também como é uma vantagem. Você adiantou, né? Eu não lembro muito de arco, porque não era a parada que eu assistia assim e me pegava. Ah, eu vi criança. Eu gostava mais de Cavaleiro do passado. O iníciozinho Cavaleiro do Zodíaco é bem ruim, tá? Não, aquela saga ali das Guerras Galácticas ali, né? Eu vou falar com você. É curtinha também, mas aí depois vem Cavaleiro de Prata. Eu vi, eu acho que uns 15 minutos. Teve um amigo meu que falou assim, já, pra vou pegar Cavaleiros pra reço. Tipo, não faz isso não, cara. Deixa a nostalgia. Deixa lá, deixa lá, não assiste não, porque você vai ver que é só conversa. Só aula de física, é, ué. Aula de física, mitologia, entendeu? Eu não aguento o seio levantar. Levanta a seio. Mas eu não aguento isso não, cara. Fica lá no passado, foi bom pra caramba. É, vai escutar o ombro cantando a música, que é melhor. Aí, ó. Então, tipo assim, cara, é... E tem Cavaleiros, eu não vi em Cavaleiros não, mas eu disse que foi um péssimo filme. O filme do Cavaleiros? Não, eu nem perdi meu tempo, não vou assistir. Não vou não, eu não quero fazer, mas eu cabelo rir. O que me falaram do Rock Show, que também foi um investimento pequeno demais, cara. Foi, cara? Foi. Mas assim, o resultado foi bom, cara. Eu gostei. O One Piece foi 100 milhões, 10 milhões por episódio. Então, o One Piece é muito grande, né? Então, diz a expectativa. E o Rock Show, pelo que investiu em Rock Show, os efeitos ficaram bons demais. Mas, tô falando pelo tamanho dele, em fechimento, né? Aham. Entendeu? Eu vi gente falar que ficou até melhor que o One Piece. Não, não ficou não, cara. Ficou não. Eu vi gente falar isso, cara. Na moral, não ficou assim. Minha opinião. Não ficou melhor que o One Piece. Mas eu acho que a Netflix descobriu uma forma de ter um saúde. Cuidado com o que ela vai fazer agora pra frente. Se ela vai pegar, por exemplo, um anime ali pra adaptar. Eu acho que ela sabe agora o que ela precisa fazer ali pra, pelo menos, entregar um resultado bom. Ela subiu o nível com o One Piece, né? Sim, sim. E engraçado, cara. Quando eu vi esse negócio do Rock Show, eu falei, caralho, saiu sério? Vai sair sério? Eu fiquei surpreso. Eu não sabia que ia sair, não, cara. Não, não teve muita divulgação. É, mas o One Piece eles trabalharam mais, né? Eu acho que a Netflix fez algo bem feito, sim. Jogou assim. Vamos ver. Se a galera comprar a ideia, faz mais pra frente aí, né? Então, cara. Isso aí, cara. E diz que a vantagem foi que tá quase todos os membros doadores, cara. Quase todos. Quase todos. Infelizmente, o que faz o Coabra, né? Faleceu, acho que, em 2018, né? E aí trocaram lá, mas tá muito bom, cara. O que faz o Yusuke, o Marco Ribeiro, né? Eu lembro poucos nomes. A Mire Ficha, que faz a Botan também, tá lá. Então, assim, eles conseguiram trazer pra essa mídia de live action ali a essência dos personagens ali. Porque não tem como ele pegar a mesma caricatura cômica daquela época do anime pra você levar pra série. A série, eu acho que ela explora melhor o lado dark da obra. Entendeu? Você tem um anime ali, é muito divertido. Tem umas paradas ali que eles não aprofundam tanto. Mas na série, não. Na série, você pode extrapolar pro terror ali, tranquilamente. E eles fazem isso muito bem. E aí os dubladores, trazendo algumas gírias ali que você pode usar. Mas eu acho que a gente remete muito... Vou mostrar pra esse cara que birimbau na é gaita. A lembrança da voz, eu acho que é mais marcante, né, gente? Do que a imagem, assim, caracterização do personagem. A voz marca mais. Sim, sim. Pra gente aqui, cara, por dublagem brasileira, vou falar mais uma vez aqui. É a melhor do mundo. Mas eu acho que, tipo assim, o Yuri Show, que eu não lembro agora, eu vi falando. Mas eu acho que não foi nem metade do investimento que eu assisto com One Piece. Nem metade. Cara, aí ficou boa, cara. Foi tipo um terço, mais ou menos. Ficou boa. Se você for comparar ali, é igual a gente falou, não é melhor do que One Piece ali, mas os efeitos, as lutas, estão muito boas, cara. Muito boas mesmo. Chegou no Torneio do Poder? Não, aí que tá. Aí que tá. A gente ficou bravo, por quê? Algumas lutas que acontecem no Torneio das Trevas, eles colocaram ali já. Entendeu? Então, como assim? Leva a entender que não vai ter o Torneio das Trevas. Pelo menos, se tiver, eles vão ter que mudar a história toda. Porque o Toguro já foi de arrasto pra cima. Tinha dando spoiler aí do negócio. Pra quem não assistiu ainda, cara. Infelizmente. Mas, tipo assim, o Rock Show foi pra tentar trazer novas pessoas pra assistir. Porque quem já assistiu, cara, tipo assim, vai lá conferir e vai ver se gostou. Porque a galera que igual, igual a questão do Cavalho Azul, tipo, pô. E vai ver o pessoal mais velho, né? É, pô. Não vai ser filme pra adolescente. Eu vi o cara falando uma vez assim, a chance de você ir lá no cinema e ver Cavalho Azul, encontrar a galera mais de 35 anos, 30 anos, de 30 pra cima é grande. Sim. É igual quando lançou o filme do Mário, você vê o pessoal tudo 30 a mais. Da Barbie, a gente só vê o adulto no cinema, pouquíssimas pessoas novas. Você vai ver a maioria dos desenhos antigos que lançaram agora, você só vê 30 a mais. Você vai ver uma criança, é um pai que tá lá e não vê o filme. Se a parada pega, aí, pô, traz um... Que foi a mesma coisa também que foi tentar o One Piece. Foi tentar trazer um público. Apesar que o One Piece ainda tem uma galera muito adolescente ainda, né? Ah, mas a molecada, hoje em dia, não vê, não para pra ver anime, não para pra ver desenho, não para pra ver nada. A galera fica só no TikTok, gente. Você não vê... Tá agarrado ali nos vídeos de 15 segundos, né? É, a galera otaku ainda vê bastante anime e tudo. Não, calma aí. Tem uma galera muito nova que vê, pô. Não, então, mas em comparação à nossa geração, é pouquíssimo. Eu conversei com um rapaz aí. Eu postei uma vez, não tem um tempo atrás, um negócio de One Piece. O rapaz me mandou mensagem, pô, você viu One Piece? Aí eu vejo. E aí, na foto do... Na foto do perfil dele no Instagram, tá um nome estranho, não lembro o nome agora. E tá a foto de um personagem de Demon Slayer. Demon Slayer é legal. Eu gostei, cara. É um personagem na foto. Aí eu falei, pô, esse personagem, esse anime, eu sou doido pra assistir. Eu nunca assisti, não. Demon Slayer. É... Aí ele disse, assiste que é bom. Começou a conversar comigo. Ele ia conversando com o cara, pô. Conversando com o cara, entre aspas, né? Quando eu fui ver, pô... Aí chegou a hora que eu perguntei isso. Você já tem quantos anos? Eu falei, não, eu tenho 12 anos. Eu falei, pô, tô conversando com o menino de 12 anos. Tá achando que eu tô conversando com o cara, velhão, pô. Carai. Mas Demon Slayer, eu acho que a mula cada vez. O cara só vê coisa antiga. Só que, pô... Ah, mas Demon Slayer é antiga, não. A conversa dele tava no meu patamar, eu não. Aí, pô, isso, tal. Def Noite, a gente falando sobre outras paradas. Aí, rapaz, eu falei, tô achando que tô conversando com alguém da minha idade, pelo menos um pouco mais. A gente tinha 12 anos. Caralho. Eu falei, é, depois eu tenho 32 anos. Ah, e depois começou a me chamar de ti. A galera que vê... Ganhou um sobrinho. Aí, ti, você tem que ver isso, pô. Ele me manda mensagem, vê se eu for, né? A galera que vê anime vê tudo, geralmente. Pode ser um moleque mesmo. Você vê nesses eventos que a gente vai, né? Tem muita criança e tudo. E eles, assim, veem tudo realmente. Não faz nada, né? Só estuda, tá ali, ó. Acabou o colégio, já nega a gente saindo da escola pra ver Dragon Ball, né? Eles podem ver hoje em dia. É muito mais fácil o acesso pra eles verem do que a gente tinha. O menino mesmo que tava conversando comigo, ele é fã saco de Dragon Ball, mano. Fã saco. Então, hoje dá pra ver... Só que ele não é fã de Dragon Ball ou da galera que vê anime, não. Ele vê mangá de Dragon Ball. Aí, eu comecei a trocar ideia com ele sobre o mangá. Falei, agora nós vamos falar. Mangá de Dragon Ball é muito melhor que o anime de Dragon Ball, mano. Mangá sempre é melhor do que o anime. Na verdade, é isso. Ai, eu li muito pouco. Cara, assim, a obra original, né? É. Então, é aquilo. O único mangá que eu vi mesmo foi da Sakura Cat Captors. Eu gostava de ver. Eu, até hoje, só li mangá mesmo do Demon Slayer, cara. Tem até... Comecei uma coleção lá em casa, mas começou a subir o preço dos mangás. Nossa, hoje em dia tá caro, né? Aí eu parei de comprar. Nas HQ lá da... A gente tava vendo o preço. A gente, o que a gente mais reparou foi nisso. Que, assim, era dois e pouco. Não sei quantos anos atrás. Aí, as últimas já tava 20, 25. O mangá de Dragon Ball não tem tanta história. É muita luta também, que não é o anime. Mas o anime, ele acelera mais ainda pras lutas, ó. Tipo... Pô, vocês não devem ter assistido o Torneio do Poder de Dragon Ball. Não sei se você chegou a assistir. É o que tem o Jiren? Isso aí. Ah, assistir e, assim, meio que... O Torneio do Poder tem as lutas lá. São muitas lutas, né? E tem uma parte, pô. O Goku ativa o instinto superior. Primeira vez que ele atinge. Você lembra mais ou menos? Lembro, depois do ensino médio. Ensino superior. Ensino superior. Essa foi boa. Quando termina o ensino médio, se ativa o ensino superior. O Goku atinge o instinto superior. Pô, no anime, vamos supor, o Mestre Kami tá lutando contra o Jiren. Olha só a diferença. O Mestre Kami tá lutando contra o Jiren. E lutando, tal, e o Jiren vai ver se o... Peraí, no anime ou no mangá que você tá falando? No mangá. Ah, tá. No mangá, o Mestre Kami... Lutando com o Jiren. Lutando com o Jiren. Aí depois o Goku passa a lutar com o Jiren, pô. E aí, pô, o Goku começa a perder pro Jiren, começa a perder e tal. E aí o Mestre Kami fala pra ele. O Goku lembra... Ele lembra de uma conversa com o Mestre Kami. Lembra de todos os ensinamentos de todos os mestres que você teve. É porque não teve só ele, né, cara? Ele foi o primeiro, né? De tudo. Absorve um pouco de cada um que você teve e assim você vai alcançar o estilo superior. Aí ele foi lembrando dele, do Mestre Kami, do avô dele, né? Do Songo Han. Tem aquelas cenas assim, o Goku foi lembrando de tudo, até chegar ali, de cada fala, de cada mestre, de cada ensinamento. E ele atinge o superior. Ele transforma ali a primeira vez no instinto. Começa mais ou menos a igualar com o Jiren. No anime, essa cena, o Goku tá lutando com o Jiren e papapá, tô perdendo. Já vai pra última transformação, não consegue ganhar. Já faz a Jekidama. Vamos fazer a Jekidama. Faz a Jekidama. A Jekidama não derrota o Jiren. O Jiren empurra a Jekidama e devolga o Goku. Nossa. Isso é brabo mesmo, hein? O Goku é nocauteado pela Jekidama e no nocaute, com o resquício de poder da explosão da Jekidama, ele ativa o instinto superior. É. Todo o background ali, né? Que tem no mangá ali, que dá sentido à transformação, ali no anime ele não tem aquilo. Então é superficial. Se o mangá vai pro anime e, cara, aí você fala, isso é porque é decisão de tempo de tela? Não é. Não é. No anime você tem como reproduzir isso. O Dragon Ball nunca teve esse negócio de tempo de tela, não. Que os episódios, assim, se arrastavam de vez em quando. Você achava que ia ter uma luz e não tinha. Faz toda a diferença. No anime jogou uma parada crua, pô. Nada a ver, pô. Na parada tinha todo o sentido. Entendeu? Não liberar a verba pra isso aí. Eu acho que, na verdade, eu acho que até economizaria menos, né? O Goku não ia ter que fazer Jekidama. Não ia ter que ficar transformando em várias transformações. É isso aí, Tiago. Isso aí, cara. Isso aí. Então, esse aqui foi o nosso top 3 sobre filmes e séries, com uma rodada bônus aí no final, com as menções honrosas aí, algumas coisas mais aí, que a gente assistiu. Lembrando que não foi o que saiu, galera, em 2023. Foi o que a gente assistiu e que a gente resolveu aqui conversar sobre e indicar pra vocês também. Então, já deixo aqui o recado, deixe o seu top 3 aí também, do que você assistiu em 2023 aí, séries e filmes. Deixe aí nos comentários, tanto no canal do Papo Nerd que você está assistindo aí, ou se você estiver assistindo no canal do podcast Ouça. Deixe aí também, que depois a gente pode comentar sobre isso, né? Afinal, ano que vem, Ouça Nerd, começando aí em 2024 com novidades, né? Isso aí, isso aí. Teremos novidades aí em breve, em breve, né? Vamos para as nossas despedidas, então. Red Cife. Dá feliz ano novo pra vocês já, né? Não sei quando que vocês vão pro ar, não, mas feliz ano novo, que o ano de vocês tenha sido muito bom e que o próximo seja... Eu devo soltar no ar amanhã ainda. Amanhã já vai estar aí pra galera assistir. Isso aí, cara. Hoje é dia 28, né? Deixar claro pra galera. É, ué. Dia 29 tá lá. Essa gravação está sendo na noite do dia 28. Tinha que ter falado, então, que era dia 31. Vai já cantar o ano novo, já. Oi? Mas olha que engraçado, a gente falou sobre viagem no tempo aqui. O podcast, ele é uma viagem no tempo, não é? É, sim, sim. Que a pessoa, quando ela estiver parando pra nos ouvir, emprestando suas orelhas, a gente vai estar conversando no nosso tempo aqui agora. Sim. Cara, isso é surreal, né? Essa parada. Será que eu vou estar vivo até a pessoa estar ouvindo? Que isso, menina? Caramba. Mesa de madeira aí, ó. Bate aí, ó. Molecão. Ah, cara, um feliz ano novo pra galera aí que nos assiste, pra galera do podcast ouça, que nos acompanha. É, feliz ano novo pra vocês, cara. Que vocês tenham muita saúde, paz. Que vocês possam se divertir bastante aí nessa virada, comer bastante. Sem confusão, galera. Vamos aproveitar a virada aí, né? Sem fogos também, né? Sem fogos. Muita paz, muita saúde, que a galera possa começar aí o ano aí com muitos projetos e muitas conquistas também, tá bom? Então é isso aí. E pra nós do podcast, dia 8 de janeiro, estamos de volta. Se Deus quiser, às 8 horas, como é o nosso podcast aqui. Toda segunda e quarta às 8 horas da noite, com vários convidados maravilhosos. Isso aí. O apresentador, mais ou menos. O apresentador não vale nada. Ele esqueceu de falar, eu não posso deixar de... Mas o final do ano, assim, eu vou dizer ainda que vale uma coisa. Mas é isso, né? Então fiquem aí, ó, de olho na agenda, no Instagram. Instagram do podcast, ouça, fala pra gente onde a gente pode acompanhar a agenda. Podcast.ouca. Segue a gente lá. Lá você sabe o que realmente vai estar vindo aqui trocando a gente. Isso aí, é só acompanhar lá na arroba podcast.ouca. Você vai saber toda a agenda aí. Vai acompanhando semanalmente quando que vai ter episódio disponível aqui pra você assistir. E também, né, cara, pra você que ainda não conhece o nosso canal, quiser dar uma folheada aí, entra lá. Tem 300 e poucos episódios pra você assistir. Bastante pra assistir, bastante conversa. Tem episódio pra caramba aí. Dá pra fazer uma maratona. Tem médicos, advogados, assuntos variados demais, de muitos tipos de assuntos. Então, uma hora você encontra algo que você gosta lá, tá bom? Sim, sim, isso aí, cara. E pra você, né, que tá bem, tá assistindo aqui pelo canal do Papo Nerd, muito obrigado pelo carinho, por ter assistido até aqui, por ter nos ouvido um cheiro pra quem tá nos ouvindo no Spotify agora. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por estar com a gente aí nesse ano. Esse ano teve muita moça nerd, cara. Tivemos bastante, começamos aí a colocar a OUÇA Nerd no canal do Papo Nerd também. Tivemos vários episódios aí que você também encontra no Spotify aí. Então é isso, só agradecer mesmo pelo carinho por você estar com a gente aqui nesse projeto que é o OUÇA Nerd. Valeu mesmo, galera. Obrigado. Porque, claro, a gente gosta da resenha aqui, mas a interação também é importante, né? Ah, sempre é bom, pô. É isso. É sempre bom ouvir opinião. A gente, às vezes, acaba assistindo algo que os outros falam. Com certeza. Com certeza. Você também pode, às vezes, assistir algo que a gente falou aqui, você ainda não assistiu. Exatamente. É sempre bom ter essa troca aí de ideia. Claro, claro. E também, por último aqui, né? E não menos importante, falar da galera que teve com a gente no OUÇA Nerd o ano todo. Rede Cinemax, Medieval Burger, né? O Nerd ao Cubo também, né, cara? Lembrando aí também, né? Da Nerd ao Cubo também, teve com a gente aí esse ano. E é isso. Agora eu quero desejar para você que está nos assistindo, nos ouvindo, um feliz 2024. Muita paz, saúde, prosperidade. E a gente se encontra no ano que vem, né? Então é isso. Deixem avisados até 2024. É isso aí. Galera, é isso aí. Encerramos mais um podcast. Valeu.